A idosa Sulamita Borges Teixeira, de 77 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira. Ela sofreu traumatismo crâniano após ser atropelada por um adolescente de 17 anos, na noite da última quinta-feira, dia 25, no bairro Alto Alegre, em Cascavel. O caso ganhou repercussão quando, logo após o acidente, a idosa precisou ser atendida no hospital universitário. Mas devido à falta de vagas na sala de emergência, Sulamita permaneceu por mais de duas horas internada dentro de uma ambulância. Depois desse período, a vítima foi internada no hospital universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada. O corpo da idosa foi encaminhado ao IML.